Quando a gente fala em negociação, eu preciso explicar o que é negociação. Então, toda competência, ela tem uma explicação. Eu tenho que explicar o que é negociação. Então, eu fui dizendo pra vocês, olha, negociação pra nós, dentro desse modelo, eu preciso explicar esta competência. Como é que eu explico negociação? Aí eu disse pra você o seguinte, ó, negociação é a sua capacidade de identificar as necessidades e os motivos de ambas as partes, que ambas as partes? Ambas as partes dentro de um processo de negociação. E a partir do momento que você identifica, você vai se empenhar pra obter acordos que sejam mutuamente benéficos. Então, o cara começa a entender o seguinte, ah, legal, peraí. Então, negociação significa eu ter a capacidade de analisar as necessidades e os motivos de ambas as partes envolvidas numa negociação, e aí eu me empenho pra que o acordo que a gente estabeleça seja mutuamente benéfico. Ou seja, que ele satisfaça ambas as partes, que podem ser duas, três, quatro ou mais, né? Minimamente, nós estamos falando de duas, senão não tem a negociação. Então, toda competência, ela tem que ter uma explicação. Por que que isso é importante? Pensa comigo uma coisa. Se eu pedir pra todas as pessoas que estão nessa live aqui conosco agora, seja no Instagram, seja no YouTube, eu perguntar, explica pra minha negociação, cada um pode dar uma definição diferente de negociação. Isso não pode ser aceitável uma vez que se cria um modelo. Uma vez que se cria um modelo de competência, eu preciso fundamentar. Lembra que eu disse pra vocês que o modelo de competência, ele muitas vezes é criado dentro das corporações, dentro das organizações, pra que as pessoas desenvolvam aquelas competências e atinjam os resultados. Então, normalmente, as organizações colocam nos seus modelos de competências, competências que elas julgam extremamente importantes, né? Pra aqueles indivíduos que desempenham um determinado papel dentro daquelas companhias. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se eu não explicar para aquele indivíduo o que é especificamente negociação, o que que eu terei? Naturalmente, pessoas que não terão clareza do que é negociação. E aí, pode cada um fazer uma coisa diferente. Então, eu preciso gerar um alinhamento. Eu preciso colocar todos os colaboradores na mesma página, entendendo o que de fato é negociação. Então, lembre-se, não existe uma competência sem uma explicação do que é aquela competência. Toda competência, ela tem a competência, tem a explicação, tem a descrição da competência. Então, o que que é uma descrição de competência? A descrição de competência, basicamente, ela resume o que o indivíduo que tem essa competência faz. Resume. Então, por exemplo, como seria uma descrição de negociação? Nós diremos o seguinte, olha, as pessoas que executam muito bem a negociação sabem dentro de um ambiente, por mais que seja, inclusive, conflituoso em um processo de negociação, sabe levar a negociação de ponta a ponta, gerando resultados benéficos. É uma descrição mais abrangente, mas ligada à atuação do indivíduo frente àquele propósito. Então, é completamente diferente da explicação. Eu explico e descrevo. E depois que eu vou fazer a descrição da competência, eu preciso ter indicadores da competência. Observe o seguinte, não existe competência sem indicadores. Então, quando a gente criou esse modelo, nós pegamos competência por competência, explicamos o que ela significa, fizemos a descrição e criamos os indicadores da competência. Então, todas essas competências possuem indicadores. Então, o que que é um indicador? O indicador é o que eu digo que o indivíduo precisa fazer para demonstrar que tem a competência e a negociação. Então, observe o seguinte, o maior segredo não está nestes dois pontos. Por quê? A explicação e a descrição, o explicar e o descrever a competência, clarifica para o indivíduo que está querendo desenvolver a competência o que isso significa. Mas o que ajuda esse indivíduo no processo de desenvolvimento, o que ajuda ele a aprender a negociar, são os indicadores da competência. Por quê? Porque os indicadores, uma vez que nós estamos falando de competências comportamentais, a chamada soft skills, os indicadores são indicadores comportamentais. Então, por exemplo, quando eu começar a citar para você todos os indicadores das competências, essas são as dicas fundamentais para que você consiga desenvolver a competência. Então, olha que coisa interessante. Como é que eu desenvolvo uma competência comportamental? Quando eu sei como ela é medida. Como eu sei como ela é medida? Eu sei através dos indicadores. Então, eu pego os indicadores da competência e esses indicadores, naturalmente, são indicadores comportamentais. Então, quando eu demonstro aquele comportamento, significa que eu estou melhorando o que eu estou desenvolvendo, o que eu tenho a competência de negociação. Ao ponto que se eu não demonstro aquele comportamento, naturalmente, eu também estou demonstrando que eu não tenho aquela competência.